Então, bora lá na nossa aula de subtração. Como é que funciona? Lembra, você vai olhando aí do lado, e eu vou fazendo aqui no meio de utilizador e vou falando e grifando. Então, ó, nós estamos em subtração. O que subtração tem a ver? É minuendo, vai olhando aí, ó, menos o subtraindo. E o que é esses negocinhos? O que é isso? Isso aqui que a gente está falando, que o minuendo tem que ser maior que o subtraindo. Isso é uma observação que a gente tem que sempre analisar na subtração. Na prática, você vai ver como é que vai ser isso. 1, 1, 1, na operação. Operação, professor? Aqui, ó, 7 menos 2. É só olhar a questão, lembra? Responda. Vamos ver, ó, eu já deixei uma colinha aqui. Vamos lá, item A. O nome dessa operação é, como é que chama tudo isso daqui? 7 menos 2. É uma subtração. Tanto é que a gente está estudando sobre o subtraindo. Bem, o elemento 7 é chamado. Como é que a gente chama o 7 e o 2? Eles têm um nome. José, Zezinho, Pedrinho, Claudinho? Não. Eles têm um nome, são esses, ó. 7 vai ser o minuendo e o 2 vai ser o nosso subtraindo. Por quê? Porque a gente escreve 7 menos 2, porque o minuendo tem que ser maior. Beleza. E, inclusive, não vou fazer na resposta, ele vai perguntar. A gente faz quando ele perguntar. Então, como é que chama o 7 e o 2? Minuendo e subtraindo, respectivamente. Legal entender o resultado dessa operação. Se denomina, como que chama o resultado? Diferença ou resto. Você só anotar 1, não importa. É bom você guardar os dois, porque às vezes na prova ele pode pedir. E qual é o resto dessa operação? Ou seja, qual é o resultado final dela? 7 menos 2 é 5. Como que faz essa conta? Quantos? Eu gosto de pensar assim, né? Existem muitas formas, mas... Quantos números? 2 para chegar no 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 5 é 5. Ou, se você quiser pensar, 5 mais 2 dá 7 também. Beleza. Então, fizemos aqui. E tem 2. Preencha, preencha as lacunas. Mas, certo. Eu sei que a lacuna é só esse espaço. Muito bem. E tem A. Na operação, que operação? Não sei. Vamos ver. Ó, vamos continuar lendo. Temos 9 menos 1. Opa! Então, ele quer que preencha o nome dessa operação. Como é que chama? Subitração. Onde os números, ele quer que coloque os dois números aqui. No caso, é 9 e 1. Então, vamos colocar. E eles se chamam respectivamente. Lembra? Quando tem esse respectivamente, tem que ser na ordem. O 9 vai ter o nome aqui e o 1 vai ter o nome aqui. Então, lembra como é que a gente passa isso aqui? Para, né? Se ele ficar na vertical, 9 menos 1. Então, esse aqui vai ser o nosso subtraindo. E esse aqui vai ser o nosso inuendo. E o resultado final é o nosso resto. Então, respectivamente, o 9 é o inuendo. E o subtraindo é o show de boelha. Aí, o fato é que, ó. E o resultado final dessa operação matemática é a diferença ou resto. E tem B na operação. Que operação? Ó, A menos B. Sir! Virou português! Calma, aluno. Você, aluno de matemática de saber, está entendendo que número ajuda você a entender melhor a matemática. Primeiro dá aquele medinho, mas depois ele abre sua mente assim de uma forma muito boa. Entendendo? Sir, eu estou gostando disso. Isso aí, aluno. Estou gostando de ver o que você está gostando. Vamos lá. Então, na operação, que operação que é? Subtração. Isso. Porque tem um menos ali, né? Temos A e B, onde os números é? É só colocar A e B. Vamos lá colocar. E como que eles chamam? Chamam, respectivamente, lembra? A menos B, sendo que A tem que ser maior e o B tem que ser menor. E o nosso resultado final vai chamar resultado. E é subtraindo, diminuindo, né? Então, respectivamente, o A vai ter que chamar, obrigatoriamente, subtraindo, diminuindo. Opa, sai! E o B é subtraindo, que é o que ele está aí embaixo. Então, aqui, está errado. Não vou gravar de novo, porque, às vezes, a gente acontece. Por isso que é bom ter atenção na hora. Aí você lembra, não, 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 peraí. Diminuindo, menos subtraindo. Beleza? Faz parte. A gente tem que concentrar e revisar, às vezes, alguns momentos. Continuando. E o resultado final. Como é que chama o resultado final? Daqui, ó. Como é que é o resultado final? Diferença ou resto. É só isso. Pega aquela... Eu não dei o check lá no anterior. Dei o check. Não dei. Vou voltar, eu vou voltar. Vamos dar o check, 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 check. Dá o check no 1, baby, 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 baby. Dá o check no 2. Você vai ficar a mesma cor. Vai ficar a mesma cor. Preencha. Item 3. Pratique. Vamos fazer na prática. A gente entendeu o conceito que isso pode cair na sua prova. Por isso que a gente passa por isso. Agora, como é que é na prática? 9 menos 1. Que número? 1 até chegar ao 9. Que número que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. É uma forma de pensar. Ou se você já pensar 9 menos 1, você tem 9 e tira 1. Fica 8. Também dá para você fazer. Então, a resposta é 8. Agora, isso aqui. Qual que é a resposta de 1 menos 9? É menos 8. Mas, eu vou colocar que não existe. Esse símbolo aqui não existe. E a gente só está vendo os números naturais. Existe número negativo nos naturais? Não. Então, não existe na resposta. Quando a gente estudar inteiros, aí a gente conversar. C. Ou quando for o momento, a gente estudar isso. Se eu tenho 100 e tiro 100, eu fico com 0. Se eu tenho 50 e tiro 50, eu fico com 0. Se eu tenho 20 e tiro 20, fica com 0. Então, se você sempre subtrai. Se o minuendo é igual a subtraindo, a resposta vai ser 0. Beleza? E tem de 51 menos 31. Lembra? Subtraindo. Minuendo. Oxe, de novo. Minuendo menos subtraindo é igual a resultado. Não erra. Não, não vou errar mais, não. Minuendo sempre tem que ser em cima. Maior. Então, minuendo. Subtraindo, ele vai optar subtraindo. Então, ele tem que ficar embaixo. Entendeu? Eu gosto de decorar assim. E 31. Eu não lembro onde é o minuendo. Mas, eu lembro onde é o subtraindo. Se eu subtraindo é embaixo, o minuendo tem que ser em cima. E o de cima tem que ser sempre maior. Beleza? Está certíssimo como que faz. E se eu tenho 1 e tiro 1, fico com 0. Ou, se você quiser perguntar quantas vezes o 1 chegar até o 1, 0 também. Quantas vezes o 3... Quantos números do 3 até chegar ao 5? 3, 4, 5. Duas. Duas unidades, né? Quantas unidades de diferença entre 3 e 5? Essa é a pergunta matemática, né? Correto. Mas, qual que é a diferença do 3 para o 5? É isso aí. Ou você tem 5 e tira 3, é 2. Eu estou falando os dois métodos, mas eu vou começar a fazer só do jeito que eu faço para não ficar confundindo sua mente. Eu sempre gosto de perguntar do 3 para 5. 3, 4, 5. Coloco 2 e acabou. Já é. Beleza? Então, R, 20 é a nossa resposta. E tem E. 41 minuendo, 35 subtraindo, e o resultado final a gente vai colocar aqui. Minuendo em cima, subtraindo embaixo. E agora a gente pergunta quantas vezes o 5 para 1? 5, 6, 7, 8. Não tem como, né? Vai ser. O que a gente faz, então? A gente pega emprestado aqui da dezena. Aqui vai reduzir uma dezena. De 4 vai para 3. E aqui fica 11. Ele passa 1 para lá. Beleza? Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora a gente consegue fazer. 6. E 3 para 3 é 0. Então, a nossa resposta é 6. Item F. Qualquer número menos nada. Se você tem 1 milhão e tira nada, continua 1 milhão. Então, simples assim. É o próprio número. Olha que legal. Aqui ele deu o minuendo. Ele quer que a gente ache o subtraindo e ele deu o resultado. Então, bem diferente esse daqui. Como é que a gente... Uma forma de você fazer. Faz na raça. 49 menos, deixa o espacinho, 40. Aí você pergunta, aqui vai ter um número, certo? Só que a gente começa só o primeiro número aqui. Vamos pensar só esse primeiro número. Que número que você tem que colocar aqui para chegar no 9, que vai dar 0? O próprio 9. Porque 9 para 9 é 0. Beleza? E que número que você tem que colocar agora aqui para dar 4? 0. Por quê? 0. 1, 2, 3, 4. 0 para 4 são 4. Então, a resposta é 4. Ou seja, o nosso subtraindo é 9. Uma outra forma de você pensar, mais técnica. Não é minuindo menos, subtraindo igual a resultado. Se você já sabe fazer a equação, você vai conseguir entender. A gente quer achar o subtraindo. Vamos deixar o subtraindo desse lado. Não vai esquecer desse menos, hein? Se aqui é positivo, você passa negativo para o outro lado. Então, fica R menos N. Você entendeu o que eu fiz? Eu só peguei isso daqui, passei para o outro lado. Negativo. Tem que sempre inverter o sinal. Está vendo que tem esse menos no subtraindo? Para você mudar tudo, muda o sinal de tudo. É quando você multiplica por menos 1. Não sei se você lembra desse detalhe. O importante é você mudar o sinal de todo mundo. Porque onde é negativo, fica positivo. Onde é negativo, eu vou deixar ele positivo. E onde é negativo, eu vou deixar ele negativo. Onde é positivo, eu vou deixar negativo. O que eu inverti a ordem? Só para ficar mais bonitinho. N menos R. Agora, lê comigo isso daqui. S e M R. Subtraindo. Para você achar o subtraindo, que é o que ele perguntou, é diminuendo menos o resto. Se você fizer 49 menos 40, vai dar 9. Também, é mais técnico, ele é mais elegante, digamos assim, você fazer. Ou se for um número pequeno que se faz na raça. Por que é bom você saber esse outro método? Se for um número muito grande, você está bem enrascado. Vamos fazer agora. Subtraindo. Olha que legal. Subtraindo menos... Minuendo. Isso não deu certo. Minuendo menos subtraindo é igual a resto. Se você quer achar o minuendo, é muito mais fácil. Passa... Vamos escrever tudo. Menos S é igual a R. Quando tem equação, o que você faz? Passa isso daqui para o outro lado. M é igual a R mais S. O que ele está falando em outra análise? Para você achar o minuendo, é só somar o resultado final, o resto, mais quem? Mais quem? O subtraindo, que é 57. Legal? Não leva o sinal, porque a gente... Aqui, a gente deixou ele positivo. A gente só está usando o número, beleza? E minuendo é 7 mais 2, 9. 5 mais 1 é 6. Então, a nossa resposta é 69. Ou você faz na raça também. Menos 57 é igual a 12. 7 mais 2 dá 9. 5 mais 1 dá 6 também. É mais fácil fazer assim. Depois você pode confirmar. 7 para 2 andou duas unidades, está certo? E 5 para 6 andou uma unidade. Está corretíssimo o item I. 31, 12, menos, né? 2, 1, 3. 3 mais 1, 4. 43. Isso daqui veio dessa fórmula. Aqui, beleza? A mesma coisa. Aqui, ó. Resultado, subtração, subtraindo, diminuendo. Ou seja, se você somar esses dois, vai dar aqui. É o que eu estou falando. Beleza? Lembra aqui como é que funciona? Subtraindo é igual a... Minuendo menos resto. Então, o subtraindo vai ser... Minuendo é 189, menos 170. 0 para 9 são 9 unidades. 7 para 8 é 1 unidade. E 1 para 1 é 0. A nossa resposta é 19. Pega aquela garantinha da hora. Questãozinha maneira. Se você está assustado, calma. Vamos fazer os próximos exercícios. Se você ainda ficar com o número, eu volto aqui. Faz de novo. Mas vai dar. Muito bom. Vamos continuar trabalhando ainda a subtração. E bora estudar demais. Bora!